E você já sabe, né? O que você faz com o Real hoje? Toma um cafezinho? Negativo, meu amigo. Nenhum cafezinho você toma com o Real. O Real serve pra quê? Ah, divino, o Real serve pra nada. Peraí, calma, pra nada não. Com o Real você pode comprar uma moto zero quilômetro. É, já imaginou? Uma moto Honda zero quilômetro com o Real de entrada? Meu amigo, você tá liso, mas tem uma moedinha de um real. Vai na Révema, faça o seu cadastro aprovado, você tira sua moto com um real de entrada, vem pra Révema. O que você tá pensando aí, divino? Cara, eu tô com essa moeda de um real e o que eu vou fazer com isso? Não compra mais nada. Será? Não sei. Comprar o quê? Cara, com um real aqui na Révema, se eu te falar uma coisa, você não acredita. Você pode sair de bróia 160, 23, 24 com um real de entrada, você acredita? Um real de entrada? Com um real. Essa moedinha aqui? É essa aqui, ó, que você tá vendo em sua mão. Um real de entrada. Posso comprar quais motos? Bróia 160, 2023, 2024, XRE 190, 2023, 2024. Tá na promoção, você que tá precisando de uma moto, a Révema tá disponibilizando bônus pra que você pague somente um realzinho de entrada nesses modelos que vocês estão vendo aqui. Essa promoção, eu te garanto, ela não vai se repetir. Então você tem que vir pra Révema por já falar comigo aqui, que são sete anos de experiência entregando moto zero. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri